E aconteceu muita coisa nova por aqui, eu tô quase completando a barra de 20 mil giros Ainda tenho 19 mil giros, meu Deus do céu gente, aonde que eu vou parar com isso? Apareceu o viking, eu já completei, peguei tudo, peguei uma carta dourada que não completou 7 E no final eu peguei a carta dourada pra completar 7 Com isso ganhei mais, eu upei mais vila que ficou em outro vídeo que eu vou postar aqui Outro vídeo só upando vila, porque apareceu a... Vocês viram né, apareceu a sirene pra mim, então eu tive que upar a vila, não tive escolha Aqui, artista, eu peguei essa dourada aqui, hora do estúdio Agora falta só uma dourada pra completar todas do artista, pra liberar 5 mil giros E eu completei o setzinho do espaço aqui, que dá 4 mil giros Lembrando que eu usei a minha carta coringa nesse robozinho aqui E essa nave estelar apareceu no viking pra mim E aí eu peguei ela e completei Eu ainda tenho os baús pra pegar daqui, meu amigo, tem muita coisa Vamos pegar esse daqui já, os outros lá de baixo eu não vou pegar agora Porque eu vou fazer aquele esquema, eu vou esperar pra hora certa mesmo de pegar E não vai ser agora, imagina, pega uma carta dourada que libera outro set Ai eu ganhei os 5 mil giros lá do viking Eu ainda tenho mais giro pra ganhar Aqui no torneio eu tô em segundo lugar Completando aqui a barra que é de 9.600 coringuim aqui Eu vou ganhar 6.500 giros E ficando entre os primeiros eu também vou ganhar uma boa quantia em giros Principalmente se eu conseguir ficar entre os dois primeiros aqui Então eu não vou parar na barra de 20 mil giros Porque eu acho que eu tenho chance de conseguir a próxima barra Que vai ser mais ou menos 40 mil, 50 mil trevos, alguma coisa assim Então eu vou tentar Se eu morrer na praia, paciência, pelo menos eu vou morrer na praia cheia da grana Eu posso comprar um jatinho e sair voando da praia, né? Não, melhor de comprar um jatinho é comprar uma lancha, né? Porque como que vai decolar de jatinho da praia? Então, é, comprar uma lancha, é isso Agora eu estou esperando vir mania de recompensa E a hora que vier eu vou continuar Na verdade eu vou preencher mais um pouco da barra E quando vier mania de recompensa Eu vou continuar o vídeo pra vocês, beleza? Vamos lá pra mania de recompensa? Ai, essa espera por mania de recompensa dói, hein? Meus amigos, ficar olhando, olhando, olhando E nunca poder girar é tão difícil Por isso que é bom ter duas contas no jogo Enquanto você espera nenhuma, você joga com outra Aí você consegue ir jogando Mas finalmente chegou Eu tenho um baúzão incrível pra coletar aqui O baú coringa na mania de recompensa Gente, o que a gente está lutando aqui no torneio pra ganhar Eu vou ganhar na mania de recompensa Dá pra acreditar numa coisa dessas? Dá pra acreditar numa maravilha dessas? Que beleza, gente, isso é bom demais Fui jogado pra oitavo lugar lá no torneio Mas não tem problema Porque a gente tem um monte de coisa pra fazer Primeira coisa que eu quero fazer aqui Eu tenho cinco minutos pra construir vila Ai, não é carta, minha não volta Vamos lá pra vila Estamos aqui na nossa vilita Vou ligar meu autoclique Ele já está configurado daquele jeito que eu deixei da última vez E vou construir vila aqui Porém, na verdade, eu não quero terminar essa construção Calma lá, que eu não quero terminar ela Eu vou ficar de olho aqui pra não deixar construir ela inteira Porque eu quero terminar a hora que tiver vila mestre Então deixa eu só ficar bem de olho aqui Pra não deixar pegar o último upgrade Dá pra deixar pegar mais um? Tá bom, para Deixa eu ver como que parou ali É, ali faltou um E aqui eu vou completar esse Vou deixar faltando só esse último upgrade Um bilhão último upgrade Meu, eu nem vi lá embaixo Nem olhei como que estava Mas com certeza estava alto A hora que tiver vila mestre Eu completo e ganho uns girinhos a mais aqui Vai ajudar a gente também, né? Muito bem-vindo Agora a gente vai acordar nossa arapuazita Porque chegou a hora de girar finalmente Vamos dar um XPzinho pra ela Dar mais um upgradezinho Mais uma upgradeada Eu falei anteriormente aí o porquê que eu tô upando a raposa Não continuei upando o meu tigre E eu acho bem válido esse argumento que eu tenho comigo mesmo A gente dá upgrade de 99% pra 99% Isso é normal Porque quando você vai chegando nas barras finais ali de upgrade do patch Ele começa a repetir 99, 99, 99, 99, 99, 99 Daí vai ser 100 Ele vai repetindo Mas ele vai dando estrelas E essas estrelas vão vindo pro nosso XP ali em cima Pra gente subir De categoria, vamos dizer assim Pra gente ficar mais estrelado Pra mostrar assim Opa, essa pessoa aqui Joga muito com a Mestre Ih, não é mesmo Agora a gente já pode girar, né? Podemos Vamos colocar aqui no cincão Pra girar Ô, já? Uh, 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 uh Sério? Vamos lá na Simone mesmo Simone tá jogando ao mesmo tempo que eu agora Porque lançou a mania de recompensa Todo mundo joga, né? Vamos completar essa barrona aí Falta pouco Já que já veio uma aretita Aqui, acho que eu já vou colocar um quarentão Pra ver se já vem alguma coisa junto Vamos ver Se a gente leva a sorte de vir alguma coisa junto É meio arriscado fazer isso de cara Porque a gente não faz ideia do que que tá dando Como que tá Mas vou tentar mesmo assim É, já deu uma areta Deu umas 10 giradas ali mais ou menos Deu uma areta Fechou E a gente vai coletar a nossa recompensa sim Eu tinha falado anteriormente sobre essa barra aqui Que se eu ia coletar ou não Mas, gente Eu tenho oportunidade de ir pra próxima barra de giro Eu tenho chance Então eu vou tentar Não custa nada tentar Novecentão de giro no baúzinho E o que vem de carta pra gente Não veio carta nova Não veio carta coringa Que pena Uma pena mesmo Mas tá ótimo Ele sempre ajuda com bastante coisa aqui É sempre muito bom esse baú A gente vai continuar no quarentão mesmo Porque pelo que parece Ele vai dar algumas coisas legais ainda Uh Não é mesmo Trevinho pra gente Vai vir mais marreta Porque eu sei Eita invasãozinha Tá bom o negócio, hein Invasão perfeita Que maravilha, gente Invasão perfeita dá mais pro torneio Isso é bom demais Ajuda demais a gente Eu girei um monte de vezes Vezes um Aumentei pra quarenta agora Acabei de pegar duas invasões Vezes quarenta E eu acho que eu vou completar a barra do torneio Dos seis mil e quinhentos giros agora Eu acho Não sei Completei mesmo Seis mil e quinhentos giros a mais Completamos a barrinha do torneio lá Perfeito, gente Agora a gente tem Quarenta e um mil e oitocentos giros Eu estou em oitavo lugar Com nove mil e setecentos Vou tentar entrar entre os primeiros Com esses giros que eu tenho Vou pra luta Vou tentar aqui Firme e forte Agora eu vou esperar completar essa barra Pra mostrar pra vocês Qual que é a próxima barra de giros que eu vou ter Olha, eu tava dando uns giros vezes quarenta aqui E eu desconfio que a gente consegue pegar uns trevinho agora Vou tentar Eu vou arriscar aqui duzentão Pra tentar pegar trevinho Será que vai dar boa, gente? Tomara que eu consiga Tomara que eu alcance sucesso Nessa tentativa Foi duas Vai muito giro no vezes duzentos Dá uma dó Foi três Quatro Já foi demais Já deu medo Cinco Já foi mil giros Seis Sete Cadê você, trevinho? Por favor, trevinho Por favor, trevinho Aparece, trevinho Deu medo Deu medo Uxi Até que enfim Dois mil e quatrocentos trevos Nossa Eu gastei Sei lá quantos giros eu gastei Mas também deu dois mil e quatrocentos trevos, né? Dois mil e quatrocentos trevos É um número raso Arve, né? Agora eu preciso Ah, mano Na moral, mano Vai ser de boa Ah, vinte mil trevos Pra trinta e seis mil giros Que eu tenho Gente, isso vai dar muito bom pra fazer Isso vai ser muito tranquilo pra fazer Dá pra fazer isso daqui Ainda me sobra uns dez mil giros No mínimo Pelo menos eu acho, né? Tomara que sim Bora Vamos agora Eu vou ficar girando aqui A hora que chegar no fim do torneio Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar Vai demorar um tempão Mas a hora que chegar no fim eu mostro Pra vocês vai ser rapidão Assim, ó E aqui estamos nós Depois de horas e horas Girando com muita cautela Buscando sempre pegar trevo e invasão Trevo e invasão o tempo todo Agora estamos aqui em primeiro lugar no torneio No momento Falta quatro minutinhos pra acabar O segundo colocado não está jogando Ele paralisou ali O terceiro também não está jogando Eu tô só apreensivo aqui De olho o tempo todo Pra ver se alguém começa a subir Se alguém começar a subir Eu vou girar com certeza, né? A barrinha aqui tá quase cheia Não tô querendo pegar essa barra agora E eu acho Eu acho não Eu tenho certeza que eu vou pra próxima barra, gente Eu vou tentar a próxima Eu vou arriscar Se der ruim, vou morrer na praia Vou ficar de cara Fazer o quê? Paciência Pelo menos um monte de dinheiro eu vou ter Se algo der errado no meio do caminho E nós estamos assim, ó Primeiro lugar aqui, ó Ninguém se mexe de lugar A Simone tá em primeiro lugar lá Ela tá no celular dela ali Tá jogando na sala Tá em primeiro lugar Ela não tava querendo jogar Eu insisti um monte pra ela jogar E ela tá lá Primeirona Vou dar uns girinhos aqui Pra gente completar só mais um pouquinho dessa barra Ó, uma invasãozinha pra gente Vezes 10 Beleza Só pra gente se divertir um pouquinho Até dar o tempo de acabar ali Que falta muito pouco pra acabar, gente Será que eu consigo? Acho que vai dar 20 mil agora, né? Eu acho que vai fechar 20 mil coringa agora no torneio Deixa eu só ver aqui como que vai ficar Mais um pouquinho ali Quarentão Quarenta Ah, não vai dar 20 mil ainda Ó a Simone com um monte de dinheiro lá Ih, tá longe de 20 mil O segundo tá parado Ali tá parado Fechou, galera Três minutos Não é possível que alguém vai passar agora Não é possível Que alguém me passe agora Nos últimos minutinhos Mais uma maretita pra gente Ó, bem a Simone mesmo Ó a vilinha dela Que bonita É dobradinha aqui, galera É dobradinha do casal aqui Os dois em primeiro lugar Que bonito, hein? Tô orgulhoso da dona Simone lá Tô orgulhoso Ela tava com medo de girar, gente No fim das contas Deu no que deu, hein? O Duduzinho aqui deve tá com a vila destruída Porque a Simone tá batendo na vila dele E vamos bater aqui na Colette Lá do Brown Stars Né, Colette? Vamos bater em você, fia Que bom que você tem escudo Ainda bem que você tem escudo Ah, não Baixou pra um a minha aposta Acabou o negócio lá Falta dois minutos pra acabar o torneio, gente Dois minutinhos Pelo que parece, foi Vamos ver Vamos esperar até o último segundo aqui Pra garantir Agora sim, gente Agora não tem mais o que fazer Falta doze segundinhos Nós estamos em primeiro lugar Isolado do torneio A Simone também ficou em primeiro lugar No torneio dela Dobradinha de marido e mulher No torneio do Coringa Que beleza, hein? Dobradinha Bem-vindo, prêmios Nós gostamos de vocês Prêmios Seis mil giros Barruzinho do Coringa Xpezinho Uh, 19 mil giros lá Beleza Bauzinho Mais novecentão de giro Três comidinha Maravilha Filé mignon Nós gosta Pena que não veio Nenhuma cartinha nova No bauzinho Mas tá ótimo, gente Temos quase Já temos aqui 20 mil giros Ainda temos 35 mil giros Para coletar Mais 3.500 giros ali Ai, ai Isso vai para quase 60 mil giros Para a gente ir para o último torneio Desse evento aqui Que vai começar daqui a pouco E eu vou trazer vídeo para vocês fazendo Beleza? Assim que aparecer mania de recompensa de novo Aí eu vou coletar isso aqui E vou gravar vídeo para vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso Da dobradinha de marido e mulher Deus abençoe Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Uhul